Música Bom gente, estou saindo do hospital O meu irmão está rachando o bico aqui Olha o meu irmão Então, vim com ele hoje Como tinha pouco paciente, acabei acompanhando com ele na Pneuma Eu estou fazendo estágio na Card, mas eu sou bem metida mesmo Então a gente foi acompanhar lá com ele Foi bem bom Vi bastante coisinha de asma e DPOC A gente errou o carro Falta que a gente errou o carro É, o mesmo carro da mesma cor, mas a gente errou o carro Você está abrindo a porta para mim? É porque normalmente eu deixo a minha mochila aqui, abre Ah, obrigada Na verdade não foi para você, porque eu ponho as coisas na minha mochila Normalmente fica isso, só que você está aí hoje Enfim, olha que meu irmão querido Ai, que querido Enfim, acompanhei ele, foi muito bom Tipo, eu gosto muito de encontrar meu irmão no hospital Enfim, e aí agora à tarde eu vou acompanhar outra coisa completamente diferente Depois eu conto para vocês Estamos indo para casa almoçar E é isso Oi Gente, estou aqui, só a capa da gaita Tenho que tomar um banho ainda Acabei de chegar da aula de circo E hoje foi, a tarde foi muito legal Eu fui com um dos médicos Ele é cardiologista E médico do esporte Então ele atende alguns atletas Aí eu fui com ele atender alguns atletas E foi muito legal, porque é uma área que eu amo Eu simplesmente amo essa parte do esporte Tipo, a minha parte favorita da medicina Porque é uma coisa mais voltada para a saúde Para a prevenção de doenças Então eu gosto demais E foi essencialmente isso Hoje Então eu fiquei de manhã com meu irmão A gente passou um pouco na pneuma Passei com ele na pneuma, né Porque a cardio tinha pouco paciente no pronto-socorro Aí eu fui com ele E agora de tarde foi mais tranquilo Eu fiquei com esse outro médico E foi muito bom Ele me explicou tudo bem, bonitinho Tipo, ele tem bem bastante vontade para explicar Isso é muito legal, tipo, quando você está nesses estágios Você tem que ir atrás dos médicos que querem te explicar Porque tem muito médico que às vezes Não é que talvez até que ele não queira Mas tem médico que não tem didática para te explicar Aí você fica meio perdidão, assim Você não entende direito E tem alguns que eles explicam muito bem as coisas Tipo, muito bem mesmo Mas isso tem que selecionar Porque tem algumas pessoas que realmente têm uma dificuldade Elas sabem muito, mas elas não sabem passar o conhecimento, né Isso a gente sabe, a gente conhece Aí você gruda nas pessoas que explicam, entendeu Aí é muito bom, muito bom mesmo Amanhã eu quero ver se eu fico mais tempo no PS Quero ver o que está, o que acontece Se chega alguém, alguma coisa E eu vou caçar uns ambulatórios diferentes lá Porque eu quero ver exame de imagem Quero ver um monte de coisa E tem muita coisa no hospital Então eu tenho chance de ver muita coisa, entendeu Mas eu também quero fazer algum procedimento, alguma coisa Então eu tenho que ficar bem esperta Amanhã eu quero ver se eu começo a me despertar um pouco mais Mas agora eu estou entendendo mais A rotina do hospital Dá para eu me achar melhor Ver bem para onde eu vou E ficar mais tranquilo Acho que vai começar a ficar emocionante Mentira, já está bem legal É que é tranquilo, assim Eu não sou muito desesperada Quando chega alguma coisa assim No pronto-socorro e tal Então eu não acho tão emocionante Porque eu não sou desesperada, entendeu Mas tudo bem, assim Tipo, está muito legal Eu estou gostando Estou bem feliz, na verdade Estou descobrindo muitas coisas sobre mim também Nesse estágio Então está bem bom E eu espero que vocês estejam gostando Desses meus pequenos relatos diários Porque filmar dentro do hospital realmente É um pouquinho mais complicado Como eu, né Tipo, sou apenas uma estagiária É bem difícil E é isso Espero que vocês estejam gostando Assim, desse jeitinho Comigo sempre morta e acabada Aqui vindo falar alguma coisa para vocês Oi, gente Nossa, já é super tarde Eu nem falei com vocês hoje Eu queria falar vários momentos Mas fiquei meio envergonhada Já estou horrível Já estou acabada Já estou em casa Hoje foi muito, 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 muito legal De manhã Primeiro eu vi alguns pacientes no PS Depois A gente passou visita Com um médico no PS Aí depois A gente viu colocando um arca passo Que é tipo um negocinho Que vai dentro do coração Assim, para Fazer o coração bater certo E Tipo, no ritmo certo, né Aí depois Eu fui para a discussão Com uma outra médica Numa, tipo, uma aula Assim E com as meninas do estágio Da urgência e emergência Que são umas fofas Umas queridas Estou amando Compartilhar isso com elas também Eu e a Luísa Que somos as estagiárias da Cardio E aí Depois de dizer A gente almoçou Eu e a Luísa A gente almoçou lá mesmo Eu não vim para casa hoje Porque a gente tinha uma visita Com uma médica na enfermaria Às Onze e meia Então a gente almoçou bem cedinho Tipo, onze e quinze A gente já estava almoçando Aí a gente foi com essa médica Para essa visita A gente vai acompanhar ela Amanhã no ambulatório também A gente pediu E ela deixou a gente acompanhar ela E aí Depois disso A gente foi ver Um negócio que se chama Eco transesofágico Ecocardiograma transesofágico Que é assim Tem o ecocardiograma normal Que é tipo um ultrassom Que você faz pelo tórax Que você vê o coração Esse você vê o coração Através do esôfago Então eles colocam tipo um tubo Que tem um ultrassom Que vai aqui por dentro do esôfago E ele para aqui Daí você olha Vai mexendo E olha o coração É como se fosse uma endoscopia Só que você olha o coração E não o estômago no caso E foi muito legal Porque é um exame Tipo, é bem bonito E aí o médico explicou Bastante coisa pra gente Ele foi bem legal Tipo, ele nem conhecia a gente Tipo, ninguém foi lá Falar com ele A gente só Tipo, chegou Ah, a gente é estagiária Da gente fazer um estagiário Da carta Será que a gente pode te acompanhar E tal E ele foi muito receptivo Muito legal Aí a gente foi com ele De dois pacientes na UTI Que estavam com suspeita de endocardite E daí depois A gente foi No centro cirúrgico ambulatorial Que é o centro cirúrgico Para pequenos procedimentos É, que no caso Por quê? Porque quando vai colocar esse tubo Né, eles cedam o paciente Tipo, não Tipo, uma anestesia Assim Aí eles fazem isso Nesse centro cirúrgico Porque daí tem uma sala De observação Para depois de De tudo Pé Se eu estou de short, tá gente Que vocês viram minha perna passando Eu estou de short É, porque está muito calor Nossa, está um absurdo de quente Está muito calor nessa cidade E é isso É Agora eu vou treinar Ah, eu quero ver se eu estudo Um pouquinho de hemodinâmica Porque amanhã Eu vou para o ambulatório De hemodinâmica De manhã Cedo Cedo não A tarde, mentira Cedo é outro ambulatório E daí eu quero ver se eu dou Uma estudadinha Em hemodinâmica Amanhã Meu Deus, eu também Com a sua noiteira É isso É isso Amanhã eu vou ver se eu peço Para a Luísa Que é a que está me acolhado Está estagiando junto comigo Na cardio Se ela dá um oi para vocês E tal Não sei se ela vai querer Mas eu vou perguntar Se não quer dar um oi Para vocês verem ela De repente ela falou alguma coisa Para vocês Se ela está gostando e tal Como é que está sendo Para ela fazer esse estágio Vou ver se ela não está Para falar Vamos ver Eu vou botar aqui Também no durante Os meus relatos Gente, eu tive assim Quando eu tiro umas fotos Tipo, mas muito zoadas Sabe E sei lá Se vocês querem ver ou não Eu vou botar elas Bem pequenininhas Aqui no cantinho Só para dar uma zoadinha É Porque a gente teve que botar Aquela roupinha Aquele pijama cirúrgico Para ver o exame Aí eu tive uma foto Muito engraçada Que eu estou muito zoada Eu vou botar aí Para vocês darem risada Só não tirem print Pelo amor de Deus Não vai ficar aí Espalhando minha foto Doada pela internet Só eu já estou fazendo isso Eu já estou fazendo isso Então Mas enfim É isso Um beijo Bom dia Bom Hoje estou chegando Um pouquinho mais tarde Aqui no hospital Geralmente eu chego Em torno de 7 7 e 5 Hoje eu estou chegando 7 e meia Por que? Porque estava muito cansada E falei Ai, quer saber Dormi um pouquinho Porque eu não tenho A obrigação De chegar às 7 Entendeu? Tipo, a minha Tem gente que tem Uns estagiários Estão chegando às 8 Então é bem tranquilo Eu prefiro chegar cedo Porque aí eu consigo Tipo, pegar os pacientes Já desde o início Sabe? Tipo, com os residentes Passando o caso E tudo mais Aí, tipo, já Eles chegam Já olham Já olham junto Entendeu? Estou melhor Mas é isso Vou lá Que hoje eu vou Para o ambulatório Depois tem visita E depois tem ambulatório De novo Quero ver que horas Que eu vou almoçar Mas vai dar tudo certo E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.